Música Ponha um tacho ao lume com 300 ml de água, 300 gramas de açúcar, 2 paus de canela e um pouco de gengibre. Coloque uma frigideira ao lume. Corte duas fatias de pão aos quadradinhos e sem códia. Na frigideira acrescente duas colheres de sopa de manteiga e polvilho com canela. Ponha os quadradinhos de pão, misture e deixe fritar. Música Separe 8 ovos e guardas claras. Bata as gemas, tempere com a calda e coloque no tacho em lume branco. Mexa até engrossar. Deite numa taça para arrefecer. Tire o pão da frigideira e ponha noutra taça. Música Corte os cantos de uma maçã e coloque no espiralizador. Faça uns fios de maçã e acrescente umas gotas de limão para não oxidar. Música Numa tigela, disponha os pedacinhos de pão e a sopa. Música Decore ainda com algumas folhas de hortelã. Música 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 Música